Você se engaja em alguma coisa na igreja? Você começa a frequentar alguma coisa além da missa? Você sente vontade de estar, de servir, de pregar? Como que é assim? Você começa a frequentar de uma outra maneira a igreja nesse sentido? Com certeza. Eu já cantava, né? Desde os seis anos de idade eu entrava cantando. Pode colocar em cima, daqui a pouco eu vou. Eu entrava na missa cantando, eu já fazia parte. Ah, entendi. Então, ali, o que muda? Eu começo a pensar em outros jovens que poderiam pensar como eu. Então, eu digo, a gente tem que fazer uma missa mais animada. E ali eu monto um grupo. Vamos começar a cantar na missa. Temos que botar umas músicas mais animadas. Começamos. Fui para coordenar o mini jovem. Na época existia. Então, vamos para o mini jovem. Vamos isso, vamos aquilo. Vamos montar algo mais animado. Começamos, então, a fazer esse movimento, sabe? Com os jovens. E comecei a ir para a Capela do Santinho. Porque todo mundo... Eu não tinha conhecimento. Sim. Mas todo mundo que falava comigo das suas angústias, eu dizia, eu sei uma forma de resolver. Eu levava para dentro da capela. Leva para a capela que é lá que resolve. É lá mesmo. Eu não sabia o que fazer, mas se a pessoa estivesse ali, eu achava, vai acontecer com ela? O que aconteceu comigo? É verdade. Só que isso começaram a juntar muitos jovens. E a gente ficava, às vezes, ali, horas na Capela do Santíssimo, rezando, olhando, adorando Jesus. Então, isso começou a crescer. Até que eu fui convidada para participar de uma banda. Então, eu entrei numa banda. E ali... Mas era uma banda que tocava mais nas missas e tal. E dentro dessa banda era esse o nosso desejo. Assim, vamos evangelizar, né? Vamos levar isso para o mundo inteiro. E a gente começou. Sabe? Um trabalho ali muito intenso, que na época eu chamava a Banda Água Viva. Vamos trabalhar, vamos levar isso. A gente nem tocava bem nada na época. Mas a gente começou a tocar nas praças. Começamos a ir. E quando ali a gente estava, aparecia sempre os casos. Várias vezes já aconteceu. A gente está ali cantando, ministrando. Era um menino querendo pular da janela, pular de uma ponte. E a gente começava a fazer aquela ministração ali. Foram várias, várias situações que a gente conseguiu intervir. E isso começou a ficar muito forte. E esses jovens, se terminava o momento, a gente ficava ali rezando. Rezando, rezando. Isso começou a aumentar, aumentar, aumentar. O ministério começou a ficar melhor, né? Começamos a realmente ensaiar, a se preparar para isso. Começamos a tocar já em vários lugares. E aí a missão começou a acontecer de forma mais intensa, assim, né? Então, a gente tocava já em várias comunidades da nossa paróquia, de outras paróquias. Isso começou a sair além-estado. E aí começou, né? Um movimento intenso com a banda, né? Com a banda. Depois a gente entendeu que não era uma banda, era um ministério de música. Aí veio aquela fase dos ministérios de música, aqueles encontros na Canção Nova. E ali a gente foi entendendo. Mas todas as vezes que a gente sentava para rezar, Deus dizia que tinha algo a mais. E aquilo ali começou a ficar forte, sabe? E em um dos momentos, a gente queria... A gente não entendia muita coisa ainda na época, né? Eramos novos. Nós queríamos fazer um baile. Vem dançar com Cristo. Meu Deus, se você fizer isso hoje, está de boa. Mas naquela época. E o detalhe que agravava era uma quaresma. E a gente queria fazer um baile na quaresma. O paroco disse, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vocês não vão fazer isso, não. Não tem sentido. Isso só se o bispo deixar. Na hora que ele disse só se o bispo deixar, eu disse, bom, ótimo. Vamos no bispo. Imagina um monte de menino obstinado. Nós fomos para o bispo. Só que quando nós chegamos, era Dom Silvestre Escandiano, Luiz Escandiano na época. Quando nós chegamos, e eu fui narrar para ele o porquê. Arcebispo ou bispo? Arcebispo de Vitória. Arcebispo de Vitória. Quando nós chegamos, e eu expliquei para ele o porquê. Eu falo, Dom Silvestre, os jovens não querem. Não querem ir para a igreja por causa disso. Isso é igual a mim. Aí eu contei o meu testemunho para ele. Quando ele ouviu, ele se interessou e quis saber também da história dos demais. E aí foi, ah, por causa disso, por causa disso. Ele disse, podem fazer. Diga para o padre, vocês têm a minha autorização. E a partir de agora, vem de vez em quando conversar comigo. E ali, nós ganhamos um pai. Eu ganhei um pai que me acompanhou, que acompanhou a comunidade até os nossos 15 anos de comunidade. Assim, que ditou para mim, sabe, os passos, os caminhos. Foi um pai que nós ganhamos. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda.